Amados irmãos e irmãs, nesta noite especial, nós nos reunimos aqui diante da presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece os nossos corações, nossos pensamentos e nossas necessidades mais profundas. Quero convidar a cada um de vocês a se colocar na presença de Deus, pois sabemos que onde dois ou três estão reunidos em seu nome, ali Ele está presente. Vamos unir nossos corações e clamar ao nosso Pai Celestial, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de angústia. Neste momento, enquanto nos preparamos para esta oração, quero lembrar a todos que, independentemente da situação que vocês estão enfrentando, Deus é fiel. Ele vê as lágrimas, ouve os clamores e conhece cada desafio que você tem passado. Talvez você esteja aqui hoje com o coração pesado, carregando uma carga que parece impossível de suportar. Talvez você esteja enfrentando uma batalha em sua saúde, em seu casamento, em sua família, nas suas finanças, ou até mesmo na sua fé. Eu quero dizer a você que Deus está aqui para você. Ele está aqui para trazer alívio, cura, restauração e paz. Vamos orar juntos e entregar cada área das nossas vidas nas mãos do Senhor, confiando que Ele está no controle. Senhor Deus, neste momento queremos te apresentar àqueles que estão aqui com enfermidades no corpo e na alma. Sabemos, Pai, que Tu és o médico dos médicos. Tua palavra nos diz que pelas Tuas feridas fomos sarados. Então, clamamos agora pela cura. Para aqueles que estão sofrendo com doenças físicas, ó Deus, seja ela crônica, grave ou até mesmo leve, nós pedimos que Tu toques com Tuas mãos de poder e restauração. Que a Tua cura, Senhor, percorra cada célula, cada órgão, e que o corpo seja restaurado conforme a Tua vontade. Também te pedimos, Senhor, pelos que estão aqui, enfrentando batalhas emocionais e mentais. Quantos, ó Deus, têm lutado contra a ansiedade, a depressão, o medo e o pânico? Quantos têm sofrido em silêncio, carregando uma dor interna que parece insuportável? Mas nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus que restaura a alma. Pedimos, Senhor, que Tu despaz a mente atormentada, que acalmes os corações ansiosos e que possas substituir o medo pela Tua paz, que excede todo o entendimento. Senhor, neste momento, queremos colocar diante de Ti as famílias representadas aqui. Sabemos, Pai, que a família é um projeto Teu, um presente que o Senhor nos deu, mas também sabemos que muitas famílias têm sido atacadas. Quantas famílias estão divididas, vivendo em conflitos, onde há mágoas, incompreensão e falta de perdão? Senhor, nós clamamos por restauração nas famílias, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, entre em cada lar representado aqui nesta noite. Restaura, Senhor, os casamentos que estão em crise. Para os cônjuges que estão à beira da separação, eu peço, Senhor, que o Teu amor invada seus corações, que eles possam lembrar do compromisso que fizeram um com o outro, e principalmente contigo, que o perdão possa prevalecer, que o respeito seja restaurado, e que o amor, que muitas vezes parece ter se esfriado, seja renovado pelo Teu poder. Para os pais que estão aqui preocupados com seus filhos, Senhor, ouve o clamor deles. Muitos filhos estão perdidos no mundo, envolvidos com drogas, más companhias e até afastados de Ti. Nós pedimos, Senhor, que Tu tragas esses filhos de volta, que o Teu Espírito Santo vá até onde eles estão e os alcance, que eles possam sentir o Teu amor e que haja arrependimento e mudança de vida. Senhor, também queremos orar pelas finanças dos Teus filhos. Sabemos que há muitos aqui enfrentando dificuldades financeiras. Alguns perderam seus empregos, outros estão afundados em dívidas, sem saber como pagar suas contas ou sustentar suas famílias. Mas nós cremos, Senhor, que Tu és o nosso provedor. Tua palavra nos diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e que nunca faltará pão na mesa dos Teus filhos. Eu peço, Senhor, que Tu abras portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Que Tu deis sabedoria para aqueles que estão administrando seus negócios, para que prosperem e cresçam. E para aqueles que estão endividados, eu peço, Senhor, por um milagre financeiro. Mas, acima de tudo, eu peço que Tu nos ensines a confiar em Ti, sabendo que a nossa verdadeira segurança não está no dinheiro, mas em Ti, o Deus que sustenta todas as coisas. Pai, neste momento também queremos Te entregar a nossa vida espiritual. Quantos de nós, ó Deus, temos nos sentidos distantes de Ti, com a fé enfraquecida, como se estivéssemos caminhando por um deserto espiritual. Senhor, nós precisamos de um avivamento. Precisamos que o Teu Espírito Santo renove a nossa fé, que Ele acenda novamente o fogo em nossos corações, para que possamos buscar a Tua face com mais fervor, com mais paixão, com mais intensidade. Para aqueles que têm se sentido fracos na fé, ó Deus, que Tu possas fortalecer. Para aqueles que têm duvidado, que Tu possas renovar a confiança em Ti. E para aqueles que estão aqui pensando em desistir, eu peço, Senhor, que Tu os segures pelas mãos, que Tu não permitas que eles se afastem do Teu caminho. Porque sabemos que em Ti, Senhor, há vida, há esperança, há futuro. Senhor, também queremos orar por aqueles que estão diante de decisões importantes em suas vidas. Alguns estão pensando em mudar de emprego, outros em mudar de cidade, e alguns até em decisões mais pessoais e profundas. Nós pedimos, ó Deus, que Tu tragas direção. Que cada decisão seja tomada com sabedoria e que o Teu Espírito Santo seja o guia. Que não sejamos movidos pelo medo, pela pressa ou pela pressão, mas que possamos confiar que o Senhor está no controle e que os Teus planos são sempre melhores que os nossos. Pai, nós também queremos Te agradecer pela igreja, pelo corpo de Cristo reunido aqui. Sabemos que cada um de nós é uma peça importante no Teu reino, e pedimos, Senhor, que Tu continues a nos usar para a Tua glória. Pedimos que o Senhor levante mais obreiros, mais líderes, mais servos, dispostos a trabalhar na Tua obra. Abençoa, Senhor, o pastor desta igreja, os líderes, os ministérios, que eles sejam fortalecidos e capacitados por Ti, para que possam continuar sendo instrumentos de bênção na vida de tantas pessoas, e que esta igreja seja uma luz em meio às trevas, um lugar onde pessoas possam encontrar refúgio, cura e restauração. Senhor, nós Te agradecemos por este momento de oração, porque sabemos que Tu ouves o clamor do Teu povo. Sabemos que Tu estás atento às nossas necessidades, e que no Teu tempo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, mesmo quando não vemos a solução imediata. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em Ti, o autor e consumador da nossa fé. Que cada pessoa aqui, ao sair deste lugar, possa sentir a Tua paz, a Tua presença, e a certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Que possamos sair renovados, fortalecidos e cheios de esperança, sabendo que o Senhor nunca nos abandona. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que venceu a morte, e nos deu a vida eterna. Amém. Amém.